O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está com Covid-19. O exame foi realizado ontem, logo depois de uma entrevista concedida ao lado do secretário de Educação. Cláudio Castro cancelou a agenda que estava programada para hoje em Brasília e agora permanece em casa. O governador em exercício é um dos 1.327 novos casos da doença registrados no Estado. Uma festinha pequena somente para a família, porque ainda estamos na pandemia e é bom não dar mole para o vírus. Este foi o pensamento de Antônio Ricardo quando decidiu fazer um churrasco para comemorar o aniversário de nove anos da filha. O que ninguém sabia era que entre os parentes, uma tia estava contaminada. Logo, ele e a esposa também contraíram a doença. Nós estávamos seguindo, desde o início da pandemia, todos os procedimentos. Bastou uma festinha, depois de muito tempo nós relaxamos. A esposa de Antônio ficou bem, mas ele teve 50% do pulmão comprometido e ficou internado. As pessoas não estão se ligando que essa doença só vai passar se todos tomarem todos os cuidados e as prevenções necessárias. Ao mesmo tempo em que grande parte da população toma os cuidados necessários, a preocupação está naqueles que não respeitam as medidas sanitárias. Com o relaxamento das medidas no Rio de Janeiro, a população acabou relaxando também nos cuidados. E hoje o que se vê é que os números no Estado estão na contramão do restante do país, que vem mantendo uma média móvel em queda. Aqui no Estado, em um mês, a média de casos mais que dobrou. Foi um aumento de mais de 100%. E a média de mortes também é alarmante. Subiu mais de 29% na comparação mensal. A presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro afirma que o quadro pode se agravar ainda mais. A situação é grave, principalmente que, diferente dos outros países lá fora, nós nunca ficamos sem casos. A gente tem um platô alto que reduziu um pouquinho e as pessoas acharam que podem fazer tudo. Eu passei duas semanas sem ter pacientes novos. Nessa última semana eu peguei 12 pacientes novos. Para o mundo do que é William Sint emerged. Obrigado.